E aí, que porra é essa mãe da Jane? Eu é que me pergunto, o que você está fazendo na banheira da minha casa, Jorge? Bem, pode ir caindo fora que está no meu horário de tomar banho, Jorge. Não está não. Ainda são seis e vinte, o seu horário é de sete horas. E daí, Jorge, a banheira é minha, a casa é minha, então sou eu que manda por aqui. Pois ainda não terminei de tomar banho, então eu só vou sair em uns dez minutos no mínimo. Dez minutos uma porra. Você vai sair nesse exato momento, Jorge. Acho que a senhora não percebeu um certo detalhe. Eu estou pelado mãe da Jane. E eu com isso, Jorge. Você pelado não me assusta, me dá vontade de dar risada. Ha ha ha, muito engraçado mãe da Jane. Agora faça o grande favor de sair da banheira que eu quero tomar banho, Jorge. Eu só vou sair quando eu acabar. A senhora que espere eu entre na banheira junto comigo, então. Excelente ideia, Jorge. Espero um pouco. Como assim? Excelente ideia. Que porra é essa? O que você está fazendo mãe da Jane? O que você sugeriu que eu fizesse, Jorge? A minha banheira é grande e cabe duas pessoas. O que as pessoas vão pensar, hein? Aqui em casa só moram outras duas pessoas e nenhuma delas pensa, Jorge. Dá pra você fazer o favor de ligar a hidromassagem, Jorge? Eu nunca mais tomo banho na casa da senhora. Puta que pariu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.